Salve galera do ClassBulletinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai fazer aqui uma grande abertura de duas mil tampinhas, isso mesmo eu juntei aqui algumas tampinhas do ponto de gasolina e a gente vai fazer aqui a abertura delas para poder ver se elas estão aqui. Vai compensar em quantos itens a gente vai conseguir aqui, pode ver eu estava com uma tampinha aqui, eu vou deixar no modo automático, beleza galera, vou deixar aqui o letano em 10 mesmo para ver quantas premiações, quantos checkpots a gente vai conseguir aqui nessa abertura de duas mil, beleza? Então vou acelerar aqui o vídeo, colocar uma música bem bacana para vocês e se está chegando no canal através deste vídeo, inscreva, seja muito bem vindo, like, e também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Sucesso! Tamo junto! Nosso primeiro checkpots, meu ali a transmissão do tanque ATV C4 e M16, eita pega mano, já viu logo a transmissão da TV hein galera, ah tá look, oh muito bom hein galera, conseguimos aí logo uma peça do ATV logo de cara, muito rápido hein, muito bom, vamos continuar aqui agora, a grande abertura de tampinhas, então galera, olha aí, conseguimos já uma peça extremamente rara de início hein. Sucesso mano, mais um, será que vai vir mais uma transmissão da TV igual né, sequência aqui, eu espero que venha uma arma agora, M16, sucesso mano, a arma muito bom, eu quero, eu vim aqui justamente por conta disso tá, para poder estar conseguindo mais armas aí, de preferência M16 e AK47, beleza? Vamos continuar aqui agora. Terceiro jackpot, não, tá vindo a mesma coisa, mas se vier a arma tá perfeito, vou ver, opa, só não pode, ai garoto, não pode vir a placa de alumínio tá, todos os outros prêmios ali de cima ali, é perfeito, então olha aí, já conseguimos 3 recompensas, incrivelmente, boas tá, vamos continuar aqui, pra ver se a gente vai dar sorte no próximo jackpot, veio uma AK47 Omnicun, AK47 tá, melhor. Quarto jackpot, não tá mudando aqui os prêmios não hein mano, não tá mudando não, vamos ver, ah, M16, M16, ah, meu prêmio mano, ele me deu, o próximo vai vir, o próximo vai vir, o próximo vai vir em C4, quer ver? Carraca, pior prêmio mano, aí, o outro jackpot veio rápido, ih, não tá mudando não, tô gostando disso não, tô gostando disso não, tomar que muda agora, aí ó, deu C4, pronto, resetou agora? Vamos mudar os prêmios aí, colocar AK47, de boa, de boa, conseguimos o C4 também, muito bom. Sucesso, agora mudou, tá galera, agora mudou, pelo menos todos os prêmios aqui agora são bons, tá, é uma, é, mas não poderia vir um imposto, né, poderia ter vindo AK47, né, a mochila tática, vamos ver aí, então foi o sexto jackpot, antes que a gente conseguiu, né, vamos ali, ó, os prêmios mano, tá muito bom, tô ficando um grog aqui já, mano, tá rodando, então, rau, rau, rau. Esse aqui sim é o sétimo jackpot, tá mudando as coisas ali, mano, só porque eu queria que viesse a AK47, ó lá, pelo menos vi uma minigun, material, é, peças originais ali também é interessante, tá, então o sétimo jackpot, a gente já conseguiu aqui, e as tampinhas não descem, claro que descem, desceu mil tampinhas, hein, vamos continuar, que ainda falta umas mil. Beleza, agora veio aquele mesmo prêmio lá, tomara que não venha a placa, mano, por favor, placa não, você é 4, é sucesso demais, se bora, continuando aqui, maluca, os campeões estão descendo, hein, galera, 2 mil aí, 8 jackpot, 8 jackpot, né, vamos continuar. 9 jackpot, sucesso demais! 10 jackpot, sucesso demais, vem a arma, mano, arma, isso garoto, arma, vamos, no final a gente vai ver quantas armas a gente conseguiu aqui, hein, 9 jackpot, vamos contar, a gente vai conseguir até o final. E agora parece que os prêmios não tá mudando, velho, tá vindo de novo, a mesma premiação, o outro, 2 de cada, hein, perfeito, C4, o importante é C4 arma, tá, vamos ver aqui, 10 jackpot, 500 tampinhas, vamos continuar. Agora mudou, hein, agora mudou, vamos ver, a gente vai abrir aqui rapidinho aqui, a K, olha, mano, somou de novo, hum, material eletrônico, eu quero a K47, velho, vamos ver se a gente consegue pelo menos 1, velho. Não, 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 não vamos ver no final, o tanto de item que a gente vai conseguir aqui cara, tá quase acabando. E galera zerou, fiquei com uma tampinha da mesma forma que eu cheguei aqui tá, e esses foram os itens que a gente conseguiu aqui com duas mil tampinhas, ó, C4, 4 explosivos C4, esse aqui já tava antes, tá, isso aqui já tava antes, isso aqui também já tava antes, isso aqui acho que a gente ganhou só um, né, transmissão da TV, essas coisas aqui eu vou deixar aqui, tá galera, algumas coisas já estavam aqui no baú, e esse aqui a gente conseguiu, ó, até que mano, veio um pouquinho a coisa, tá, com duas mil tampinhas eu pensei que ia vir mais itens, mas tá bom, conseguimos três, M16 aqui e quatro dispositivos C4 pra poder tá utilizando aí nas invasões, beleza galera? Então vou finalizando por aqui, que maluco, velho, se os caras ver como é que tá a moto que eu, eles produziram aqui no posto, toda suja desse jeito, beleza galera, tamo junto, um grande abraço e fui! Tchau!